Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece muito prazer eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Hyundai HB20 né essa aqui que é a versão Comfort Plus seria aí a nova versão da linha aí HB20 tá ret inclusive também tem outros modelos aí né não digamos assim outras versões na que a Hyundai fez algumas alterações assim digamos e vai gravando na sequência para vocês tá bom lembrando que nós estamos na única Hyundai aqui em Uberaba no estado de Minas Gerais e toda e qualquer informação em relação ao carro daí você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo e também uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Hyundai inclusive já diversos modelos 2024 tá inclusive esse aqui também ele é um 24 temos uma resímenes do chassi então linha 24 tá então sem enrolação aliás lembrando que nós vamos trazer trazer quase que não saiu né o pessoal deu um trabalho aqui então lembrando que nós vamos trazer para vocês diversas informações ou que mudou nesse carro né o que que lhe oferece em relação a de diferença o que que vem aí de acessórios diferentes né entre de séries enfim e também valor está nesse vídeo você vai tá vai tá recebendo valores aqui para a pessoa física protocolo autoescola taxista IPCD tá bom então sem enrolação vamos mais para ver se rapaz como todos de cá a gente já percebe que ele vai contar com lanteras traseiras com massa escurecidas temos ainda o break light o desembarco do traseiro ou limpador que já é de praxe tá tem GDI né temos um carro turma aqui nós temos uma câmera de ré não tem os sensores de estacionamento estacionamento trazer e tá os piscas continuam aqui abaixo bom então e aqui e a trazer desse rapaz como um todo a antena de teto estilo barbatana de tubarão e a nós temos o vidro Z com coloração em verde as colunas de porta no preto fosco também a moldura da porta da metoda e no preto fosco a capa do retrovisor na cor da carroceria e também repito de setas e as maçaretas também na cor da carroceria bem bacana e a já sobre a questão do conjunto eu tenho os conjuntos eu estou mais para os conhecidas o pisca a filha aqui abaixo né continua ainda abaixo ainda não temos fora de neblina Oi e uma coisa que eu sempre achei interessante na linha HB 20 essa grade frontal no preto brilhante cara isso aqui é muito bacana tá bem interessante estão toda a idade de frontal ela vinha aí no preto brilhante e você já percebeu não tem um sensor de estacionamento dianteira bom para uma geral no carro tem um pouco feito agora nós vamos falar um pouco sobre a dimensões do veículo tá bom no que diz respeito a comprimento é o carro com quatro metros 325 milímetros lá agora o metro 720 milímetros entre eixos 2 metros 530 milímetros altura o metro 470 milímetros o peso desse rapazinho aqui 1137 quilos é boca qual o seu filho de 400 quilos o livro do solo de 160 milímetros o que arredondando a podemos falar que seriam aí 16 centímetros tá bom suspensão na dianteira independente McPherson na transdireção instituição ambos aí com bolas helicoidal já sobre o jogo de rodas eu gostei muito né desse jogo de rodas então eu tenho aqui onde é montado né ele é no bicolor e vamos assim então ele é hoje amontado tem montado com um grafite brilhante a marca do pneu é o Michelin com medidas ou 9155 R16 tá estamos na parte traseira do cartão fez a tambor na traseira tá a e aqui é o modelo do pneu é o primos e já na dianteira e você vai encontrar frios a discos ventilados ou discos ventilados aqui é um adesivo Zyna Calofa tá e é isso bom já sobre itens de série vou pegar aqui ó uma diagonal aqui frontal para vocês bom a diferença desse carro que diferencial desse carro digamos que seria aí a questão da regulagem do volante em altura e profundidade e câmera de rede tá no mais são os itens de série que eu vou falar aqui para vocês que você aí frios ABS né já vinha já obviamente já existiam aí vem que se for montar de lateral de cortina alarme perimétrico e volumétrico controle de estabilidade de tração assistente de partida em rampa ar-condicionado de uma zona né e ar quente sem segurança com ajuste de altura limitador de velocidade controle automático de velocidade ajuste elétricos do retrovisores com modo interno da tampa do abastecimento do combustível e pegando aqui uma diagonal traseira para vocês bom você vai encontrar aqui ainda conexão Bluetooth computador de bordo tem monta do litio e crescimento e espelhamento da tela do celular bom você chegou até essa parte do vídeo tá explorando junto comigo nesse carro né essa tem essa nova versão que é o hb20 com forte pôs né modelo 24 e já percebeu que nós não temos nada relacionado a LED no conjunto óptico né então você já continuamos com máscaras conhecidas porém nada referente a LED tá inclusive o piscar continua aqui no mesmo lugar essa aqui é a imagem que você tem referente também referente né ao conjunto hoje toda em funcionamento e temos repetidor de setas aqui nos retrovisores a lanternas traseiras Será que temos assinaturas de LED não não temos assinaturas de LED e o pisco continua aqui abaixo também né no para-choque a iluminação de placa vão ser aí também com lâmpadas amarelas e essa aqui é a imagem que você tem referente ao conjunto das lanternas traseiras em funcionamento esse Hyundai HB20 né com a forte pôs modelo 2024 e já que nós já estamos aqui vamos explorar o porta-mala desse rapaz que também manteve aí seus 300 litros de porta-mala tá não temos iluminação de portesia para o uso noturno o banco o banco é interiço como você pode perceber né banco interiço deixa eu ver aqui em relação à questão temos aqui esteve do tipo temporário com medidas 1 2 5 80 e é 80 15 tá a nós temos aqui ainda que estão das das cordinhas né de sustentação da tampa do tampão e não temos nada referente a questão do antes sequestro a não sei que você tem algum a material pode chegar para você poder abrir aqui normalmente quando tem o antes sequestro é uma uma chave que você gira aqui porta-malas por dentro e essa aqui é a imagem que você tem referente a esse Hyundai HB20 tá ao futebols com a tampa do porta-malas aberta bom agora vamos explorar né eu junto com você que tá assistindo esse vídeo hoje também é que eu nunca desse carro teve alguma modificação triste se ou não queridos vamos lá né vou falar para você que esse carro tá oferecendo abaixo desse capô bom a gente percebe nós não temos monta acústica agora tinha de sustentação ela fica aqui encaixada nesse local ela fica travada aqui tá bom e aqui já o velho bom conhecido motorzinho turbo gti tá é um motor aí tem um ponto zero turbo flex com injeção direta com um de válvula duplo no cabeçote temos aqui é corrente tá texas mecânicos um carro com três cilindros são 120 cavalos de potência 17.5 de torque fazer a 100 aproximadamente 10.7 segundos e sua veia na cidade máxima quando não chegar podendo chegar a ver seus 190 quilômetros o câmbio é um câmbio automático esses velocidades com começou de torque bom eu disse para vocês agora pouco que esse carro é um carro flex então a média na cidade no etanol você de nove quilômetros por litro e na rodovia 10.3 já na gasolina 12.7 na cidade e na rodovia 14 redondine tá bom tanque de combustível de 50 litros tá então tanque de combustível 50 litros a porta olha eu errei ela fica do lado do motorista e aqui ó do lado do motorista por chão lá assim ó tá aqui ó do lado do motorista como disse a direção direção elétrica 7 bom vamos lá o valor para esse rapaz cristo quanto que tá custando essa joia hoje bom para pessoa física tá 107.190 para protoral não temos valor para esse carro até o momento e aqui tem um valor novo aqui que eu tava conversando com o Fabiano que o executivo de Vênus da ovo carrinho daí aqui em Uberaba inclusive e que você vai conversar com ele aqui ele sempre tá de prontidão aqui para nos atender para chegar em gravar os carros aqui tá então ele me disse que agora tem um valor para autoescola galera isso mesmo então para você que é dono de autoescola você entendeu só por esse rapaz noventa e oito mil setecentos e quarenta e dois tá para taxistas cento e um novecentos e dez e para PCD cento e um quinhentos e quarenta e um reais já deixe aqui embaixo nos comentários para você saber se vale ou se não vale tá ele é bom também meu amigo que se você não é inscrito no canal se inscreve no nosso canal e tipo sempre as notificações certo porque eu creio que nós somos o canal imagino eu né que eu não tenho como ter domínio sobre o YouTube todo né mas eu imagino que nós somos o canal que tem aí a trazido essas informações para vocês em relação a valores do carro então se inscreva no canal se você quer tá por dentro aí atualizado em relação aos valores que nós gravamos aqui no canal bom agora você e eu vamos explorar juntos a parte interna desse rapaz e acabamento tá começando pelo fundo pelo fogo da porta então a gente percebe que nós temos literalmente tudo o fogo da porta no plástico duro aqui ele simula como se fosse uma costura em couro mas não é é ó plástico fazer um pagode bacana aqui viu os quatro vidros são elétricos a massa anitazinha interna do mesmo esquema é bom os bancos aqui esse carro sem revestidos entre cílios com a 13 um posto de cabeça sendo do tipo três pontos isofix tá bolsões de porta revista apenas ali ó atrás de focar para você que apenas atrás do banco do passageiro dianteiro alças PQP estamos aqui nós temos uma duas três e aqui não temos o seu PQP tá o fogo do teto naquele branco gelo e iluminação interna com lâmpadas amarelas certo que mais Cristo vamos aqui agora explorar a parte da frente então e aqui também é o mesmo esquema tá em relação olha só tudo no plástico duro fogo da porta inteiro e os quatro vidros são elétricos a gente percebe aqui pelo destaque de frente do botão deixa eu focar para vocês que apenas o vidro do motorista vão ser vai ser aí o Antônio não toca para subir um pouco para descer no que do vídeo trazer e aquele bolagem externa o retrovisor externo de forma elétrica tá bom ajuste dos bancos de forma manual alavanca para colocar o banco para frente ou para para trás se você vai encontrar daqui alavanca para abrir o tanque de combustível na tampa do tanque regulagem do volante como eu disse em altura e profundidade você tem que alavanca para abrir o capô do carro e a o bão para ver vestido em tecido em bebê partido temos aqui olha só que legal a gente tem que estar do ar ajuste e regulagem do cinto de segurança tá obviamente em três pontos é bom já bordo aqui inclusive até fechar pronto fechado a cara eu adoro assim quando fica só eu e você está assistindo esse vídeo nesse momento aqui no canal porque que eu posso falar mais à vontade agora eu fico meio de falar outra atrapalhar o pessoal enfim mas vamos lá vamos para o que não a diferença esse carro não tem volante revestido em couro porém volante multifuncional como você pode perceber não temos pedaço e também tá aqui alavanca referente a luz alta dos baixos das setas e do outro lado a alavanca referente ao limpador de para-brisa e do vidro traseiro tá bom o painel já já vou ligar mas você já percebeu que não temos painel digital nessa versão temos aqui o botãozinho um preto fosco do frio de mão dois porta-copos ou porta-objetos a base Zinho aqui ó da alavanca de marcha também revestido em couro puxando um aqui para vocês tomada 12 volts USB do padrão antigo e aqui USB do padrão novo tá o que mais temos aqui questão do ar-condicionado algum anti-media os doutros de ventilação aqui inclusive temos aquele desligamento de tração ataque tá né deixa eu focar para você certo bom que mais a o do de ventilação novamente aqui aquele você vai travar e abrir as portas do carro né destravar detalhes aqui simulando aço escovado também que bem interessante a iluminação interna são com lâmpadas amarelas você tem um senhor de um espelho aqui ó para o padrão ficar bonitão aqui tá no quebra-sol e para a patroa com certeza também aí para ficar bonitona também estilo paquita para o patrão tá que mais Christian a um porta-luvas daqueles que desse de uma vez tá pessoal e a gente percebe seu lugar ele aqui a luz é a gente percebe que não tem iluminação tá ó aqui com a iluminação ligado mostra as luzinhas azuis aqui também tá aqui também bem bacana essa questão né Ah e banco do passageiro certo e agora sim a chave desse carro gente é uma chave canivete tá uma chave canivete inclusive tá aqui o local para inserir então não vou ligar o carro tá pessoal só uma meia partida para vocês ter noção um pouco dessa questão do pai da Lucano show puxar o zoom para vocês focar a confirma e é isso bom então é só que você vai encontrar o velocímetro o link de arrefecimento um pequeno computador de bordo tá e do lado direito nós temos aqui o RPM certo basicamente é isso essas luzes estão ligadas aí porque de fato o carro não está ligado apenas minha partida e eu imagino que ainda ficaria com as luzinhas acessar e porque é muito comum os carros estavam no modo de transporte então com certeza o carro bem bloqueado tá bom aqui nós temos a multimídia tá então não nós não você não vai encontrar aqui a questão do GPS embarcado então nós não vamos ter GPS embarcada temos todos os meninos aqui então telefonia projetor de projeção de telefone menos de voz tá rádio mídia temos a drive né temos modo silencioso ajustes aí gente clica aqui em ajustes você vai ter da som conexão dispositivo exibição botão Wi-Fi a então que quando tem no monte normalmente tá pessoal quando tem esse wi-fi aqui normalmente é porque o Android Auto e o Apple CarPlay normalmente eles são a através de vocês aí ele fala justamente isso utilizar o wi-fi para projeção de telefone então você vai ter aqui o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio que é muito bacana tá bom queridos Olha só essa aqui é mais que você tem referência a parte interna desse carro como um todo tomo junto e aguardo você para o próximo vídeo no canal ou pessoal você acabou de ver que esses detalhes entre aspas é novo Hyundai Hyundai HB20 com Forte Plus disponível aqui na Uca Hyundai em Uberaba no estado de Minas Gerais e as informações da Uca você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo certo lembrando que se você não sentou no canal se inscreva no canal ativo sempre as notificações deixe seu like e seus comentários como todo em relação aos valores a minha avaliação né eu avaliando o carro eu gosto muito do feedback de vocês né em que que eu devo melhorar e também dicas também em relação a acrescentar conteúdo nos vídeos comentários também e também o que que você achou dos itens de série que esse carro oferece certo bom meus amigos agora eu vou ficando por aqui e fique todos com Deus aquele abraço tomou junto demais dos abençoados em cada um de vocês e tchau obrigado